VALENTÃO Mas aí chega em casa e é um valentão, é um macho Ah não, é um latim Eu vou mostrar que eu sou muito macho Vai lá no bar, vai lá no bar É, vai em casa Aham Deixa eu mandar uma graça Júlia, pra você que é o pão do seu bem Pra você que é do rio Essa caçopa na cabeça, pionhento, caçudo Só pensa que dizem pra vida também Vai se largar Júlia, pra você que é do rio Com a viola no carro da policia 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 O def frick� کی Com a viola no carro da policia Wo com a viola no carro da policia Com a viola no carro da policia Com a viola no carro da policia E nem faz no caminhon Do рукão da policia Formada dos esquemeris Vai lá no carro da policia Pra você que é do чтоб Obrigado.